Playstation Now Playstation Now Playstation Now é a nova cena da Playstation Se vês filmes, ouves música em streaming, a ideia é basicamente a mesma mas com jogos. Se tens uma PS4, uma PS Vita ou uma televisão Sony e provavelmente muito em breve, já sendo a falar disto, um smartphone ou um tablet, podes ir até à nuvem da Playstation Now e jogar como se não houvesse amanhã. Especula-se na internet que será necessário um novo comando DualShock para usar este serviço. Não soa uma coisa muito fixe, nem muito barata, nem muito portátil, mas ainda assim vamos ter de saber, temos de esperar para saber se isto é mesmo, se confirma mesmo, porque não foi a Sony ainda que avançou com isto. O serviço ainda não está disponível, mas fiquem a saber que aquilo não será tipo o RS Tug ou qualquer outro site de sacar filmes. Vai mesmo ser pago, mas parece-me uma ideia excelente ter muitos, muitos jogos numa nuvem. Olha, quando nós pensamos no futuro, uma das primeiras coisas que qualquer pessoa diz que imagina no futuro são os carros voadores. Eu lembro-me dizer isso desde pequena. Só se é o teu futuro. Não dizias? Ah, os carros a voarem. O meu futuro vejo-me numa valeta. Eu penso, penso logo nos Jetsons, lembram-se dos Jetsons, o carro a voar. Ficamos logo com a ideia que isso só chegará num futuro muito distante. Mas enganem-se, meus amigos, porque o carro voador igual aos Jetsons está mesmo a chegar, chega em 2015. A TerraFugia anunciou o lançamento do TF-X, o primeiro veículo preparado para circular no ar e em terra. Parece um jato particular. Tem um motor elétrico, quatro rodas e duas asas que se dobram para poder ser conduzido na estrada, tal e qual como um carro normal. A autonomia do voo é de pelo menos 500 km e pode atingir os 320 km por hora. Ai, o tuning. Que medo. Não é fixe. Medo do tuning disto. Eu quero uma coisa destas. Deve ser baratinho também. Corridas de marcha atrás na ponte, carros voadores. Já viste, os carros a passarem a ponte. Nem precisas passar a ponte, podes passar por cima do rio, no sítio onde quiser. Acabou-se o trânsito na ponte. Portanto, pessoal, eu sugiro que comecem a fazer uma vaquinha porque eu vou levar aqui subornos para o casting. Ofereçam-me uma coisa destas. Eu sobrevoo ali há cinco quando sair daqui da sítio. Vai ser tão fixe. Enviem-me dinheiro para eu comprar isto. Eu deixava de viver em Portugal imediatamente. Bem, entretanto, um nome estranho. Preparem-se. Jalapeño. Jalapeño. Beatmaker. É a cena mais cool que já encontramos na internet. Gostam de correr ou de fazer qualquer tipo de desporto. Então não percam que daqui a pouco está aí o Salgueiro a dar as dicas do Salgueiro. Mas também, se têm dificuldade quando fazem desporto a coordenar a música com o tipo de exercício que estão a fazer, o Jalapeño Beatmaker vai acabar com a monotonia no exercício. Este coiso produz som de acordo com o tipo de movimento que estás a fazer e só vai estar disponível em outubro mas já tem milhares de encomendas e está a fazer um sucesso pelo mundo inteiro. Isto é brutal. Vejam como é que isto funciona. É tão fixe. Este é o Jalapeño Beatmaker for Action Sports. As you ride on your snowboard, skis, or cruiser, your beat gets an extra spice. Let's take it for a spin. Spins make your beat slow down. Now hear the melody fade back and forth as you ride left and right. And when you pop, the melody drops. And when you wind up for a spin off a jump, the beat cuts, slows, and drops like it's hot. Get set up is easy. Stick the mount to your board, drop and twist the Jalapeño to lock it in. Connect it with the Beat Farm app, tap it and ride. You're connected to your phones. You're connected to your phones. You're connected to your phones. It's so crazy. It's like you're playing a game. You're playing a playstation game. It ended up with a monotonia. Imagine if you could only hear music if you move. It ended up with the sedentarism. That was the solution. I want a story of these. Well, the game Beyond the Souls came to the brand of a million games. It was one of the best PS3 of 2013 and since it was released in October has been a mega success. To celebrate this event, the Quantic Dream created a page to thank fans and compile some of the positive criticism made to the game. If you haven't experienced the game, you can do it in the PlayStation Network store. It's perfect. Noticias Tecnologia. Out. That's good.